Ela tá muito feinha, olha isso gente Tá muito feinha, vamos arrumar você, querida Se der, a gente arruma Nossa, tem o maior orelhão da porra, olha Bem euforia Esses cabelinhos aqui, né Vou colocar esse aqui, eu adoro esse cabelo inclusive Eu não vou mudar Assim O olho, nada disso Mas, a gente pode pôr um cilinho, né Já tá melhorando Não Tá melhorando, tá melhorando Cílios muda totalmente a pessoa Que bonitinha que ela ficou Puxa, eu falei que eu não ia mudar, né Eu já até sei qual a botanela Qual que é esse? Esse é novo Não lembro desse não Esse aqui Vai ficar muito fofo em você Vou pôr esse preto E no pé Qual está Ou Tênis Puxa, ela ficou bem bonitinha, né Pude ter umas roupas específicas pra adolescente Eu acho Eu acho assim também Aquele vestido Esse aqui Esse tá bom É bem decotado É bem decotado pra uma adolescente, mas Tá ótimo Deixa eu só ver se tem outro Esse é muito chiclis Não combina, não Putz, eu não tirei essa porra desse sapato Eu jurava que eu tinha tirado Vamos fazer ela ter uma unha grande Ou não Ah, esse aqui é de casamento Eu não tinha visto Ai, tem francesinha agora Eu amei Eu amei que tem francesinha, gente Amei Amei que tem francesinha Ó Um colarzinho Um colarzinho Pior que o brinco não vai funcionar aqui Menina O que é isso? Não lembrava disso aqui não Eu gostasse? Ela é cleptomaníaca E maldosa Caralho Vou fazer ela rebelde Então Vou deixar o cabelo dela branco em todos Olha Olha Um piercingzinho Vai bem, né? Um piercingzinho Olha 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 Ela é mó bonita Maquiada Ih, tá bugado Tá bugado Piercing no septo Ah, que pena Ah, que pena Nossa Ela olhando assim Ewing Caralho Que coloridão, né? Não Um Hum Tchau. Vou usar esse aqui. Nossa, tá muito bonita. Esse aqui deixa a boca bem bonita, né? Não parece? Não parece? Quer dizer, não fica bonito? Não parece. Parece o que? Doido. Gente, nós aqui de casa estamos assistindo uma série muito boa. Que toda sexta-feira sai episódio de ódio. Que chama Ruptura. É da Apple TV. Caso você tenha Globoplay, eles estão dando 3 meses de graça. Caso você não queira pagar a Apple TV. Mas a Apple TV é 10 conto. Assim, é igual o Prime, sabe? É 10 reais só. Eu acho que vale a pena porque tem muita coisa boa. Tem muito filme, muita coisa legal. Então eu gosto bastante. Gente, a série chama Ruptura. É tão, tão bom. É ridículo de bom. Cruzes? É sobre o quê? A história, gente, eu acho meio difícil de explicar, tá? Mas aí é porque o problema sou eu mesma. Basicamente, a história é sobre um cara que trabalha num lugar que chama Lumen. Ou é Lumon? Acho que é Lumon. Nunca lembro. E ele trabalha num setor... Acho que dá pra assistir na TV também, Sub. Quer dizer, no PC. Não precisa de aparelho da Apple porque tem como se assistir no celular, por exemplo, sabe? E Smart TV geralmente tem o aplicativo da Apple. Sabe? Não gostei. Então, aí ele trabalha num setor desse lugar que pra você trabalhar lá você tem que passar por um processo que chama Ruptura. que é quando você divide... Você coloca um chip na sua cabeça e divide a sua memória. Então, quando você tá em casa, fora do trabalho, você não lembra nada no trabalho. Quando você está no trabalho, você não lembra nada da sua vida do lado de fora. Você não sabe simplesmente nada. Você não sabe o seu nome, você não sabe sua idade, você não sabe de onde você veio. Você não sabe se você tem família, se você é rico ou não. Essas coisas, sabe? Você não sabe nada. E é muito bom. É muito bom, gente. É muito legal. É bem, bem legal. O episódio passado, eu assisti no final e eu vi... Ai, meu Deus! Tá muito bom. Eu tô adorando. É de Mimi esse, né? Nossa! Nada combina com nada nessa roupa. Vamos ver. Roupa de festa. Gostei. Bem adolescente. Cadê, gente? Quero uma bota, um coturno. Não ficou bom, não. Assistam essa série. É bem legal. Aquele Ted Lasso tem lá também. Sim! E também tem Yellow Jackets lá também. A gente assistiu esses três lá. Ted Lasso é super legal! É muito legal. Eu amo Ted Lasso. Eu amo Yellow Jackets. Yellow Jackets é a história de um grupo de... Eu já contei isso, não? São umas meninas que estão num time de futebol. E elas vão pra um campeonato. Vão pra um campeonato. Aí o avião delas cai no meio de uma floresta. E elas ficam, tipo... Dezenove meses. É um negócio assim. Muitos meses. Mais de um ano. Presas na floresta. E elas nunca querem falar sobre o que aconteceu lá. E aí é legal. Muito legal. Porque aí fica entre o passado. Né? Fica entre o passado delas lá. E elas no futuro. Só que no futuro só tem três. Ou seja, só três daquele monte de menina saem viva. E elas não contam o que aconteceu. Então, é muito legal. É bem legal essa série, gente. Mortícia, mano. Só uso preto. Ela é malvada? Eu acho que essa menina é minha filha, gente. Porque eu também sou maldosa e também sou cleptomaníaca no jogo. É igualzinho. Pra completar, faltava só mais um que eu não lembro qual é o meu. Ela ficou revoltada, né? Porque ela viu a mãe traindo o pai. Comigo. Fica quieta. Enfim. Nome da série? Yellow Jackets. Tipo, jaqueta amarela. Esse é o nome. É bem legal. Bem legal. Também é da Apple TV. Da Apple TV. Eu não sabia quanto custava. Eu achava que era caríssimo. Até eu ver quanto custava e ficar tipo assim. É muito barato. Dá desconto, velho. Pra ter várias séries boas. Eu gosto mais da Apple TV do que do Netflix. Netflix tem muita coisa idiota. E também, gente, dá pra alugar série... Não, série não. Dá pra alugar filme. Algum filme novo, por exemplo. Sabe? Ou filme antigo também tem como alugar. Ou você comprar e aí fica salvo na sua conta da Apple TV. É muito legal. Então, por exemplo, você tem um iPhone. E você quer viajar. Você não precisa... Você não me engano. Você não precisa pagar a mensalidade, tá? Pra isso. Você compra o filme e você consegue assistir no voo, por exemplo. No avião. Você não precisa pagar a Apple TV, entendeu? A Apple TV é só pra assistir as séries, essas coisas. Se eu não me engano, tá? Mas enfim, eu gosto muito da Apple TV. No começo eu não via muito, mas agora a gente consome bastante. Eu apaguei? Eu apaguei? Por que eu apaguei? Por que é triste que a minha boquinha de gloss sumiu? Gente do céu. Que horror. Esse piercing bugado. Vamos pra make. Cadê aquele lá? Eu gosto dessa. Bonitinha a cor de rosa, né? Eu não tinha visto. Ai, tem esse aqui também. Quero nem ver como fica nela. Ó, o delineado bem fininho. Olha o rosa, que lindo. Nossa, eu amei esse. Esse e esse eu gosto. Nossa, mas que roupa feia. Gostei. Tum, 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 tum. Gostei. Bem adolescentezinha. Já viu que era da HBO Max The Sex Lives of College Girls, é muito boa Não é meio pá, mas é sensacional Eu não vi Sendo bem sincera, eu tava usando Eu estava usando O HBO Max pra assistir Euforia só, né Aí acabou a euforia E eu não senti mais nada Mas preciso ver Muito feio, né Umas coisas aqui que fica nela Vou usar essa, gente Eu já cansei de arrumar essa menina feia Que só ficou bonita Por causa dos cílios E olhe lá Tá ótimo Chega Amei o look Entrava lá só pra ver euforia Sim, eu tava só assistindo euforia Laura Paschi Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor chato Pronto, arrumamos a menina Que tava muito feia Agora ela tá bonitinha Ensina ela a falar Quem tá bugado É eu ou ela Já sei, já sei Vou ensinar Vou ensinar a forma Pra ela Sou um ótimo pai Ela é linda, né Nossa, agora tô vendo Quanto ela é branca, né Que roupinha linda Que roupinha linda Que ela tá usando Isso, deitou na cama certa, hein Achei que a filha tinha Beleza Eu tô lendo pra ela Aí ela vai mimi Aí eu vou descer Fazer xixi e ir embora Essa casa é linda, gente Sou doida pra morar aqui Sou doida pra morar nessa casa Tem churrasqueira aqui? Ah, óbvio que tem Menina, além de churrasqueira Tem comida pronta É um choripão Roubei Roubei comida Já viu o filme O meu até o último homem É muito bom Não, não vi Agora já posso beber água Parece um fantasma Muito branca, né Antes que estrague também, né Puts, eu roubei Não precisava Porque eu tenho Festival da colheita Foi um surfecho Eu passei com a minha filha mais nova Ai Eu vou cascar em mim Ai, que ruim Ai, que ruim Ai, que ruim Ai, que ruim Ai, o espírito do Xan Tá desaparecendo Caraca Dois namorados Meu morreram A Geralda morreu A Geralda morreu A Geralda morreu Primeiro foi a Nancy Calma, hoje é dia Do meu casamento Ele deve estar muito triste Muito triste Caraca, velho Ela ia entrar com as flores No meu casamento Não, ela ia ser Minha dama de on Sei lá o que ela ia ser Não sei Que isso, Laurent Gente Gente, eu cliquei no negócio Sem querer Mudei de coisa Sem querer Gente, eu estava com uma vontade louca A semana passada toda De comer frango assado De padaria, né A semana inteira Com muita vontade A semana inteira Com muita vontade De comer Até que finalmente E eu comprei Olha, eu quero rosa vermelha Ela vai estar Olha, tem de rosa preta A rosa vermelha Esse aqui Clássico Clássico Deixa eu vir aqui Deixa eu pechinchar Vamos ver um bolo Um bolo vermelho Ou preto Ainda bem que tem bastante Bolo preto Eu acho que eu vou pedir Eu acho que vou pedir Esse hexagonal aqui Esse aqui Deixa eu pedir uma comidinha Bolo de cupcake Sei lá Sei lá, isso aí Come o bolo de arco-íro Vai Com licença Com licença Com licença Ah, é ela Ah, eu não conhecia o neném ainda De verdade Só queria um bolo de mousse De maracujá Eu quero fazer torta de maracujá Para vocês Mas Ainda não posso comer Eu não quero fazer Sem eu poder comer as coisas Deixa eu falar para ele Que eu estou na casa Beleza Foda-se então Tem oito horas Para esse negócio estragar Então eu vou colocar Na minha geladeira Vamos no parque Nossa, gente Eu adoro Mousse de maracujá E eu adoro A mistura de maracujá Com chocolate Eu acho muito Muito gostoso Eu gosto muito de De bolo de maracujá De bolo de chocolate Com coisa de maracujá Sabe? Tô gordinha Ele é amante da música Tinha no banheiro Que hora que é o meu casamento É cinco da tarde? Oito da noite? Cinco da tarde Lá cópia serena Beleza Eu vou entrar com o buquê Eu vou entrar com o buquê Já que eu não sou a mulher Eu vou entrar com o buquê Deixa eu jogar para aumentar a minha habilidade de lógica Eu vou entrar com o buquê Ai, tô tendo encontro dos verdinhos Eu fiz um pé Lá no meu quintal Vou vender na grama da verdinha Um real Deixa eu ir embora Pegar meu bolo Esse casamento aqui Esse casamento aqui vai dar certo Eu confio na gente Eu confio que vai dar certo Tudo com maracujá é uma delícia Bolo, mousse Eu também acho A mãe do Alan passou a receita do mousse dela E o mousse dela é bem gostoso O Alan adora Eu vou fazer para vocês Vamos começar Tá, eu mandei todo mundo vir de preto Todo mundo acertou O dress code Eu vou pôr aqui Eu quero que todo mundo coma desse lado Juntar todos no corredor para o altar Podem se sentar Lá no outro, isso Vamos Deixa eu fazer um grupo com a Laura Sentem-se, sentem-se Ó, não sentou todo mundo Tudo bem Tudo bem Deixa eu colocar o buquê na minha mão Que eu vou entrar com o meu buquê E vou caminhar Mandar caminhar até o altar Sim de honra Geralda morta Mandar caminhar Ai, não estou vendo Não estou vendo Tá Mandar caminhar Um sim Eu Vai A Geralda veio morta Cheguei, 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 cheguei Mandar caminhar Um sim Putz, eu não terminei com ele Laura caixão Vai, Laura Não, caralho Trocar Trocar fotos com o celebrante E beijar Vai Rolou alguma coisa Que eu não estou sabendo Eu esqueci de terminar com ele, gente Nossa, não convidei os filhos Usa ela por causa do momento Eeeh Juntar para jogar o buquê Iniciar o momento de jogar o buquê Gente Que porra é essa Juntar para o bolo Vai Que bugada Gente, pelo amor de Deus Não vai mais jogar o buquê Não vai mais Gente, ele está bugado Ele buga Putz, que pariu Selecionar enfeite para o bolo Não coloquei Efeito com morcego Efeito com morcego Cortar bolo Cortar bolo com Laura Vai Laura Deixa ela fazer xixi Deixa ela fazer xixi Deixa eu fazer um brinde Vai Tá vendo como está ruim ainda? Ainda está ruim Ainda está ruim Cortar bolo com Laura Cortar bolo com Laura Caralho Meu bolo estragou Gente, meu bolo estragou Meu bolo estragou Não deu nem para comer Tá todo mundo com sono e cansado Que porra Mano, que porra de música é essa Que está tocando? A música do The Sims 3 Não, tem dois negócios Tocando música Tá bugada a música Tá bugada a música Tá bugada a música Que coisa esquisita Eu, hein? Assombrosa romântica Isso Que fofos Cortar o bolo Não vai ter bolo para cortar E tal Deixa ele fazer xixi Coitado Ele está morrendo de fome Morrendo de sono Meus filhos Tudo aqui Mó educado Estou vendo uns xingando os outros Todo mundo esmaiando de sono Primeiro, deixa eu ver Ele está aqui Deixa eu terminar com ele, né? Eu não terminei Esqueci Beijo nupcial Vai dormir Mano, deixa eu ficar bem, gente Só um minuto Que essa festa aqui Tá foda Trocar votos e beijar Mas ele já Eles já estão casados O foda é que não tem bolo, né? E tal Acabou o casamento, galera Quero que acabe Bom Bom, eu prefiro ir morar com elas E não vou vender os móveis, não Os móveis vêm comigo E vamos morar com a Laura Com a Laura Ai, tadinha Gente, rolou alguma coisa estranha aqui? Por que que tá zero dinheiros? Calma aí Bugou alguma coisa Tipo Tipo Agora eu moro aqui O Dino mandou beats Mandou não Pronto, agora sim Deixa eu limpar minha filha Beleza Beleza, ela foi embora Deixa eu fazer um brinde com a Laura Ah, entendi porque eles falam que eles são opostos É porque ela é bondosa e ele é maldoso É por causa disso Garota Vamos, Laura Laura, Laura, Laura Muito bugado essa expansão Pelo menos esse casamento foi melhor do que o meu O meu que eu fiz no The Sims Quando saiu a expansão Que eu falei que eu ia casar com o Alan no jogo Tá tudo bugado Horrível Agora Essa é a minha casa Mas eu quero mudar Olha os livros que ele fica roubando Ele fica roubando esses livros do trabalho Gente Deixa eu botar aqui O pior é que eu acho essa casa tão simples Eu acho essa casa muito simples E eu já reformei ela assim, né Ela por dentro é muito simples, no caso Isso aqui eu odeio porque ele não funciona de verdade Esse funciona? Esse não funciona Essa cama é boa Que isso? Ah, por causa da Laura Isso aqui eu roubei Um monte de lixo que eu roubei também Nossa, eu ganhei muita coisa Pronto, o resto eu quero Esse aqui eles jogam fora Então eu acho esse quintal muito Sei lá, sabe? O pior é que eu demorei muito Fazer nossa casa Não, até que eu não demorei tanto Pra reformar Mas olha essa cozinha Que bonitinha Mas eu sei lá Eu tô achando ela muito simples Sem graça Sabe? Tô achando ela muito sem graça Se eu achar uma casa mais bonita Eu boto Vou procurar dele, óbvio, né Ai, tem dela também Ela faz umas casas lindas Ai, cliquei errado Ela faz uns negócios muito bonitos Mas eu acho que eu não tô achando nada Que eu queira aqui, não Ah, não Profeira do outro cara Vamos lá Ela também Essa larifária Sei lá Ela também faz umas casas bonitas Simples É, tô achando dentro sem graça Tô achando dentro muito sem graça Essa casa aqui, ó Só que eu pintei ela de preto Eu pintei ela de preto, né Por causa da Laura Tô achando dentro Tô achando dentro Ai, que bonitinha é essa Só que o que me deixa triste É os fundos da casa Sempre tão sem graça Meu Deus Mano, uma casa completa 19 mil Ai, já morei Eu moro nessa No meu jogo No meu jogo base Eu moro nessa aqui E nessa aqui também Que eu tenho duas famílias No jogo base, não No jogo offline, né Eu tenho duas famílias Que jogam no mesmo jogo E são tipo Era um casal que se separou Ai, eu sou os dois ainda Que os dois têm uma família Ela tem uma família E ele também tem uma Ai, ela mora nessa casa E ele mora nessa casa aqui Não vai mudar pro apartamento? Esqueci! Caraca, eu esqueci! Gente, eu falei que eu ia mudar pro apartamento Esqueci! Esqueci! Hum... Ainda bem que me lembrou Cadê mudar? Lorienne, muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor chato Larizade, muito obrigada Pelo sete meses Tier 2 Manda amor chato! Eu senti vontade de morar nessas casas aqui Só que elas são muito caras E aí E aí Hum... Quantos quartos tem esse? Ah, eu queria esse aqui, mano Que bosta que alguém mora aqui Vou tirar ela daqui Eu queria morar numa casa com piscina Desgrama Ai, nossa, morar aqui é muito legal Porque dá pra você colocar uma casa em cima O moro do lado dos feng Ah, esse é o andar de cima É que o feng tem dois andares, né? Ah, não Esse também são dois andares São dois andares 98 mil Apartamento com faxina Oi Vou estar pegando esse O aluguel desse apartamento inclui serviço de faxina Bora 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 Agora Agora Você é vizinho do meu filho Porque Não, filha Não sei Porque, ó Logo aqui mora a mãe De um filho meu Ou seja Minha filha Não esquece de pagar seu aluguel Eu acabei de mudar Meu querido Vamos ver aqui Olha Tem dois quartos só Mas os quartos são Enormes Eu quero dormir nessa cama aqui Agora Agora a gente vai ter que reformar, né? Porque eu tenho certeza que esses móveis são caríssimos São caríssimos Carérrimos Car... Eu queria ter um escritório Ó, tá vendo? Aqui é uma sala íntima Aqui poderia ser um escritório Não precisa ser uma sala íntima Calma Ah, esse quarto não tem banheiro Ah Isso tudo é o meu quarto Tô nojenta Isso tudo é o meu quarto Isso aqui Aí Esse banheiro É pra isso aqui Ah, então Eu posso ter aqui uma Um escritório Fiquei errado Por esse preço Faxina é pouco Né? Vamos deixar essa casa maravilhosa Muito mais bonita do que ela tá agora Mas eu queria usar coisas assim Luxuosas Até porque, né? Olha, eu acho que essa mesa aqui é muito bonita E... Vamos vender esse daqui Isso aqui Isso aqui Eu não preciso disso Achei que era grande Cadê aquela cadeira? Ah, essa aqui Esqueci qual é o código, gente Peraí Esqueci Ah, aqui Isso aí Só que eu acho que eu vou colocar Outra mesa Já que eu já desbloqueei Eu gosto muito dessa mesa aqui Acho ela muito bonita Acho ela maravilhosa Maravilhosa Eu quero colocar um... Computador legal Legal Olha, isso aqui Olha, isso aqui é bem caro Não é nada Não, eu tô achando que é caríssimo Eu vou trocar essas portas também Esse chão Vamos estar trocando o chão Cadê aquele lá de vampiro? Aqui Nem a pau Que eu vou deixar carpete Muito feio Ai, meu ouvidinho Ui E esse aqui é um espaço morto? É um espaço morto Eu queria tanto colocar lavanderia Não vou pôr não Não vou pôr não Eu acho que... Olha, esse boazerri tá bem mais legal Vou estar colocando esse aqui, hein? É em todas as paredes o mesmo boazerri? Talvez um de criança Deu uma corzinha a mais, sabe? Mas esse boazerri é bem bonitinho Não, aqui não era essa cor Ai, aqui a gente pinta de outra cor Eu gostei muito do layout dessa Dessa cozinha Tá bem legal Eu só não quero dois fogões Porra! Pronto, consegui Eu só não queria dois fogões Porque pra mim não faz sentido Pra mim não faz sentido Duas geladeiras, dois fogões numa casa, gente A menos que você tenha 500 pessoas morando com você Não faz sentido Então, o quarto da criança Olha, esse grande é bonitão No quarto da criança eu vou colocar Uma outra cor Calma, era Ah tá, entendi Eu queria colocar um Ai, gente Que horror Ih, gente Não tem Queria um azul clarinho Mas o azul clarinho que tem é esse Muito feio Muito feio Ó, o azul é muito Nossa, acho que eu vou fazer um apartamento bem Chamativo Com cores fuertes Ai, nesse quarto aqui Que é o do casal Calma, deixa eu ver Não, dá sim Esqueci disso Dá sim, dá sim Isso, isso Era isso que eu queria fazer Mas Deixa eu ver nessa cor aqui Deixa eu ver Enfim, não tenho certeza Talvez não Deixa eu trocar as portas Olha aí, eu tô vendendo coisa e tô ganhando dinheiro Deixa eu ver Uma porta bonita Bom, tem a porta que eu sempre uso O que é essa? Deixa eu ver a altura Definitivamente a outra, né? Vou colocar já Eu só apago a outra Aí aqui, eu não vou pôr duas portas Vou pôr uma só, igual tava antes Ah não, vou pôr no meio Pra ficar no meio aqui Isso, essa porta tá legal Deixa eu vender isso, isso Me irrita um pouco essa parte não ter luz natural Não vou negar Ahn E se eu tirasse o closet? E se eu fizesse um negócio assim, ó? Beleza 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 Gente, dá pra vir até aqui? Não Ah Eu vou acabar tirando tudo isso mesmo Aqui, ó Eu quero deixar aberto Ah, eu vou fazer uma lavanderia aqui Aqui vai ser uma lavanderia Ah, é o espaço do elevador Que saco Vai ser uma lavanderia aqui Aqui eu vou deixar aberto Eu vou colocar um sofazinho Um negocinho Pra entrar luz, né? É legal quando tem luz Só que eu quero uma casa com bastante personalidade Assim, que você olha em cor forte, sabe? Coisa assim Ai, deixa eu trocar isso Que eu odeio Odeio virido, não Eu odeio vidro verde Não gosto E eu vou colocar a porta dentro do banheiro Pra ficar livre aqui Eu vou trocar tudo nesse banheiro Eu vou trocar tudo nesse banheiro ainda Não vou deixar desse jeito Só quero ver a área comum aqui Como é que eu vou fazer Eu acho essa cadeira linda Eu queria deixar Eu tô vendendo as coisas da casa Estou ganhando dinheiro Posso pintar de azul aqui também Mas eu queria uma cor terrosa Tem TV embaixo? Eu vou tirar Vou deixar aqui em cima Uma televisão, hein? A sala de TV vai ser íntima Uma TV bem pequena Tá? Eu queria uma TV bem pequenininha Queria uma TV bem pequena Quanto é essa? Depois a gente vê a altura Essas coisas, tá? Que sofá a gente consegue pôr aqui, hein? Ah, eu já também sei o que eu quero fazer aqui, hein? Ui! Ai, parecia que eu ia cair Que horror Não vou manter essa cor Eu só queria Aqui, ó Achar isso Fanox, muito obrigada Manda pelos 5 subs de presente Manda amor, chato Parapapá Parapapá Paparapá Paparapá Sei lá Aqui, vamos colocar Um sofá bem bonito Um sofá bem confortável Eu pensei em fazer um sofá em L Tcham! Vocês viram o vídeo que a Kylie Jenner postou no canal dela Pro nenê? Eu simplesmente sou apaixonada nesses vídeos dela Eu acho uma gracinha Ó, já me arrependi porque eu fiz errado Deixa o banheiro A porta do banheiro aqui Aí a gente faz aquela separação pra ser o closet igual tinha antes Ah, gente, eu agradeci a Fanox e não agradeci... Não falei o nome do pessoal Fanox, muito obrigada pelos 5 subs de presente Manda amor, chato Parabéns, Mari Paula Jujubes JP Gracinha Evelyn e Drezinho Parabéns, amigões Essa é a última música que passa Vocês sabem já, né? Quando toca essa aí É porque já acabou Ó, se eu encostar na parede aqui Dá pra aumentar esse sofá um pouquinho Ah, não vou não Assim tá legal Talvez com mais um desse Aí dá pra colocar um... Dá pra colocar um aparador aqui Assim, bem na frente do banheiro E na frente da escada Pra mim faz mais sentido esse banheiro aqui ser meu E esse aqui ser do meu filho Sendo bem sincera Dá bem mais sentido Que já tá aqui do meu lado, sabe? Ah não, não vou fazer isso não Só queria tirar... Era só um motivo pra tirar a porta daqui Não vou mexer nessa janela Não, nesse negócio aqui não Vou colocar um pouquinho de tapete pra lá Vou tentar achar algum aparador pra colocar aqui É legal colocar aqui e fazer uma minicopa também Colocar uma cafeteira, alguma coisa Se eu colocar isso aqui Se eu colocar isso aqui Eu vou tirar esse aqui Aí eu só falar... Não, não vou pôr isso não Ah, isso aqui dá o tamanho certinho aqui Tô tentando achar, gente Um aparador que fique legal aqui Vamos ver as cores Eu adoro azul marinho com amarelo Mas eu não sei se ficou legal Fica legal com o verde ou com o amarelo, gente? Eu gosto com o verde e gosto com o amarelo Se eu colocar amarelo, eu vou pôr plantinha Eu boto umas plantinhas Entendeu? Se eu colocar verde, não Ah, Carol Então, amarelo Gosto de plantinha, Carol? Eu gosto, eu Já imaginei ela falando assim Eu gosto, eu, de uma plantinha Não, 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 não Não Eu queria pegar um... Ah, isso é um vaso também, gente Agora que eu vi A cabeça é furada Será que é pra esse? Porque coube certinho Talvez seja Eu queria colocar isso aqui Em cima de um livro Isso Ok, ok, ok Eu não vou pôr nada aqui embaixo Eu não vou pôr nada embaixo da televisão Sony, olha Já sei Eu vou colocar O que não tem nada de boazerri Calma, eu vou pôr esse Vou pôr esse em tudo aqui, eu acho Não precisa de boazerri nessa parte Pelo menos eu acho que não precisa Oxi Vamos colocar um quadro na parede Ô Subi, você tá aí? Tô Tô aqui, Matuai Você tá colocando no YouTube Essas gameplays de The Sims? Que se não tiver, pode pôr, tá? Ficaria com medo de sentar perto da janela? Dá nada, galera Dá nada Eu vou pôr o quadro aqui Daí a gente vê as cores que tem Mas cadê aqui? Tem um outro bem legal também Massara, muito obrigada pelos quatro meses Quatro, não é quatro Pelos quatro meses, anda amor, chato Deixa eu ver as cores desse também Esse também é de encostar na parede, né? Não, aqui eu quero fazer um negocinho de café Hum Era esse? Não, mas vou pôr aqui também Que é um desses aqui que eu queria Desses quadrados Eles são grandes e eles preenchem Esse não, de jeito nenhum Esse é horrível Esse aqui Esse tem umas cores Ó, sabe? Que orna aqui Tipo esse, ó Esse aqui tá usando As cores que eu tô usando aqui Deixa eu ver Gente, qual desses dois? O amarelo Ou o outro? Ou os dois, né? Também Não sei Dá pra ser Também Ficou até que legal, né? Dá pra ser os dois também Vocês acham os dois ou não? Um só Amarelo na escada e o outro no sofá Então, posso diminuir um dos quadros E colocar mais quadro Por exemplo Eu diminuo Esse Aí eu faço uma outra Uma composição Coloco algum menor aqui Sei lá Nossa, eu acho esse aqui Super bonitinho A gente pode fazer uma composição Parece quadro do Mai Só que, tipo Não vai ficar perfeito, entendeu? Não fica perfeito Assim, vai ter um espacinho Que vai ter um negócio maior Outro menor Só que, assim Eu não vejo problema nisso Porque eu acho isso legal Até na vida real Assim, por exemplo Isso aqui pra mim Já tá muito legal Os quadros estão Separados certinho, sabe? Vários negócios diferentes Eu tô procurando um quadro Esse aqui Só que eu acho que aqui Será? Respeitando Assim, ele não tá na risca Porque tá respeitando A distância entre os quadros Eu gostei Eles estão com moldura Sim Eu nem vi a textura Do negócio aqui É que eu achei esse aqui Bem moderno, sabe? Eles estão bem Eu não queria com desenho Bonitinho Assim, tipo assim, sabe? Eu queria Nossa, veio um arroto Do fundo da minha alma Eu acho que eu vou deixar esse mesmo Deixa eu dar uma salvadinha Deixa eu dar uma salvadinha Eu acho que eu não vou pôr nada Não Vou deixar assim Ou a gente pode fazer um painel Também Casa de Rico Tem aqueles painel de gesso Não tem? Assim, ó Eu não gosto Pra mim ficou horrível Eu acho que fica com muita textura E já tá bem legal Do jeito que tá Deixa eu ver Esse aqui Não, acho que sem nada fica legal Fica legal sem nada, né? Aqui eu queria colocar um negócio que tem Caralho, de novo? Aqui tem Que é como se fosse uma mantinha Fica no sofá Olha, dá pra fazer uma penteadeira embaixo Deixa eu ver aqui Eu acho que é vida campestre Deixa eu dar uma olhada Acho não É vida campestre Aqui, é Um negócio assim de mantinha, sabe? Tipo Muito confortável esse lugar Tem até a sua mantinha Pra você ficar deitadinho Pra ter casa de cara Cara de casa também, sabe? Ter uma mantinha Um negócio E o vaso foi pro inventário É sempre, né? Esse cocô E essa aqui? Muda? Esse não Esse também não Esse muda É, eu queria que aqui Só que eu não sei se fica Se eu coloco Acho que um bloco de mármore Vai ficar muito pesado Vai ficar muito pesado Deixa eu ver Milena Rocha Muito obrigada pelos dois meses Manda amor, chato Deixa eu pôr uma luz aqui Tá muito escuro Eu não sei se isso aqui Eu não sei se isso aqui vai rolar, tá? Eu só tô vendo como vai ficar Antes que fiquem Tá feio, tira Aqui tem um povo Gente, é que às vezes aparece um pessoal Que nunca assisti a live Nunca vi E não sabe como que eu faço, né? Porque eu começo a jogar Eu faço um pedaço Depois eu vou no outro Faço o outro Eu nunca começo E termino O mesmo cômodo De uma vez Nunca E tem um pessoal Que fica afobado Eles ficam Não gostei Tira, 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 tira Aí eu fico Gente Calma Tira, 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 tira Calma, calma Como, corolho Como burro Então Eu tava pensando Eu tava pensando Ai, não sei Em fazer uma Uma bancadinha aqui Com uma pia Tem um negocinho de café E um frigobar Porque As casas hoje Tudo tem mini copa, né? Eu queria fazer uma Tô vendo Calma aí Sem afobação Caralho Gente, olha o tamanho Meu Deus Eu ainda não fui pra Batu Vou fazer aqui mesmo É um apartamento Sim Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou cantar pra todo mundo Legal Só não vai caber o frigobar Porra Cacete Eu achei mó bonitinho Esse aqui Vou colocar lá embaixo Que eu posso usar na cozinha Talvez Se eu gostar Onde é mesmo? Vai aqui Às vezes eu saio da tela Me dá uma raiva Vou colocar um frigo Esse aqui E aí Em cima A gente coloca um negócio Desse que tampa Tá vendo? Quer mudar a potência O que é potência? Encontra isso na internet Sobre aí Em cima A gente coloca um negócio Desse que tampa Tá vendo? Mano, ele falou Você quer mudar a potência? Eu falei O que que é potência? Aí ele começou A falar uns negócios estranhos Eu hein Deixa eu ver Tô muito chateada Tudo que eu quero Não dá pra fazer Não Ah, gente Tô ficando muito triste Eu não quero que ela seja Tão pequena Eu quero que ela seja Do tamanho normal Mas não quero que bugue Acho que não vai dar Depende de onde você olha Não quero que ela seja Mas não quero que ela seja Será? Será? Não Caralho Que merda Merda! Vou pôr aqui Eu quero muito uma geladeirinha Eu vou deixar Não vou tirar 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 Olha Aqui Que pena Eu tinha uma pia Perfeitinha pra isso Não vou deixar uma pia Pequenininha Eu tinha uma pia Redondinha Mas aí eu excluí sem querer Essas pés estão muito grandes, sabe? Uma espécie de banheiro Ai, deixa essa mesmo Hum Mas isso aqui tá com muita cara de casa Que não é chique Eu quero um negócio chique Se não for chique, eu não quero Simples assim Eu só queria um negócio pra tampar, sabe? Tipo um desse Aí esse fica Embaixo Porque assim, na vida real Tem isso, né? Cara, tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem comigo O problema também É que não tem nada que eu possa pôr Tem nada que eu possa pôr em cima Pra dar uma disfarçada Não vai ter isso, tá, gente? Deixa eu só ver uma bancada mais chiquezinha E minimaleza Ó, tem essa A gente pode mudar a cor É, só achei melhorzinha O que vocês acharam dessa? Vocês gostaram? Essa aqui eu gosto muito do tampo dela Mas eu não gosto muito das gavetas Tá vendo que é muito Um monte de coisa Eu não quero isso aqui Aqui eu quero que seja bem Pouca coisa Achei chique Deixa eu ver como fica a geladeirinha Embaixo desse É, galera Gente, esse aqui tem máscara facial Ai, eu gostei muito desse Ai, eu vou tá colocando Vou pôr pertinho assim, ó Gostei, assim É, então Acho que eu vou colocar uma luz Uma luz Uma luz pertinho aí, sabe? Sexto de roupa O que é isso? Uma luz 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 Ai, eu queria uns biscoitinhos Uns negócios assim, sabe? Pra deixar aqui E eu tenho Só não tô achando Mas eu tenho Ai, minha bunda Tá doendo Deixa eu pesquisar aqui Chá Não tem mod com Escrevi ché Chá Ché Esqueci que tem isso Conjuntinho de chá Tem o falso, né? E tem o que realmente funciona Acho que eu vou pôr o falso O que a gente bota aqui? Vamos pôr planta? Vou colocar uma planta aqui Que era uma planta grande Que era uma planta grande Uma planta grande Que era uma planta grande Uma planta grande Que era uma planta grande Um, ligação Tinha P quedar Uma plantaية Enfim 15 mil Que era�� Um, Instead of Que nunca tinha A planta grande rose utilize A plantaнять Sheá Meat Vamos ver Gente, será que eu diminuo O sofá? Ou não? Dá pra passar aqui, né? Senão eu diminuo a TV também Eu não queria colocar esses cachepôs É, cachepô, né? Eu não queria botar Que fofo é esse? Amei esse Mas não cabe em nenhum canto Ó, a gente vai ficar assim E aqui na parede? A gente bota o quê? Porque eu tô sentindo falta de alguma coisa Eu nem vi a cor disso, né? Gostei, combinou Ai, você gostou da minha arvorinha de luzinha? Paguei R$64 Tem umas lojas Longe de mim? Fala qual? Que é muito caro Vamos ver como que é esse esquadro aqui Como é esse esquadro aqui Eu sei que tem mais de café E acha as coisas Tem uns escritos Umas coisinhas aqui, ó Se não me engano é esse Deixa eu ver Coffee Que negócio brega Esse é bonitinho Coffee is always a good idea Gostei desse que parece Giz Fala No Consideramos Fala Fala Não sei se eu boto todos ou se eu não boto todos. Que bonito esse. Parece uma pintura direto na parede. Bonito, né? Ai, achei esse maravilhoso. E combina com a parede aqui. Não, aqui lá é mais bonito esse aqui. Ai, só que eu acho que não tem nada a ver com café, né? Vou tirar esse que tá escrito coffee. Não, nada a ver. Ai, minha bundinha. Tô doendo, minha bundinha. E esse aqui? O que tem nesse quadro que eu nunca lembro? Uma esfroa. Não me incomoda o quadro grande não ficar na ponta. Eu queria mais um cafézinho. Um quadrinho falando de café. Caralho, gente. Minha bunda tá doendo muito. Anima, tio. Good vibes only. But first, coffee. Fuck this Escuro Olha, tá escrito em português Todas as cores concordam no escuro Eu achei bem Bem empoderado Ficou sem lugar pra esse quadrinho aqui E isso aqui? O que é isso aqui? Que bosta Que merda Odiei esse cocô Tá bom ou não? Tudo no preto Essa aqui é a área íntima da casa Então É legal ela ser mais discreta Quero colocar um banco Alguma coisa aqui Aqui assim Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Acho que combina no azul escuro, né? É o mesmo estofado, eu acho. Não tenho certeza. É o mesmo. Pronto, gente. Essa parte aqui eu acho que tá boa. Não precisa de mais nada aqui, eu acho. Vamos salvar, pra não dar erro, né? Pra não dar ruim, quer dizer. Tchau. 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 Tchau.